Oi minha gente, hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, minha gente, é uma resenha de uma base que eu queria muito, 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 muito mesmo Ela é um lançamento da Vult que foi lançada na Beauty Fair Pra quem não sabe, a Beauty Fair é uma feira enorme que todo ano tem E que lá todas as marcas mostram seus lançamentos que ainda nem chegaram nas lojas Inclusive, essa base da Vult ainda não chegou nas lojas É um lançamento deles lá, que é uma base fluida Ela promete ter uma cobertura leve, toque seco Toque aveludado, disfarce óptico, ela tem 20ml Ela não é tão pequena, mas é por causa disso aqui Mas 20ml vem pouco produto, não é mesmo? E aqui diz a gente antes de usar E essa cor é a 4 E o que eu vou fazer? Eu sei que já teve pessoas que já fizeram resenha dessa base Mostrando como ela se comporta com a água E eu vi muitas resenhas e vi que ela não escorre Tipo, não sai branca a água, sai bem direitinho Ou seja, ela não é a prova d'água, mas ela é um pouquinho resistente Então eu não vou fazer o teste de a prova d'água Porque já tem vários no YouTube E o que eu vou fazer? Eu decidi passar 2 dias com a base Pra ver até onde ela aguenta E mais tarde eu vou pra faculdade e tudo Eu vou dormir com ela Sim, a gente vai testar a fundo essa base Vou dormir com ela E amanhã também volto pra falar pra vocês como é que foi E se ela funcionou assim Se durou até amanhã mesmo E se ela sair antes desses 2 dias Eu vou mostrar tudo a vocês Vocês vão acompanhando aí Então bora deixar de papo e vamos logo testar Olha só, gente Dá até medo de derramar Porque eu sou muito desastrada, ó Aí você aperta, ó Tá apertado Coloca e solta, ó Aí ela vai encher de nuvem Ai, meu Deus, para, calma Ó Escorri muito Essa cor é a 4 Eu acho que a minha Seria a 5 Mas bora lá, sim Espero que ela oxide mesmo Pra ver se fica um pouco mais da minha cor Mas a gente só tem essa Então vai essa mesmo, minha gente Porque assim Eu não fui pra Beauty Fair Deixa eu contar a vocês como foi isso aqui Uma colega minha Beijo, Luana Muito obrigada pela parte Porque eu adorei Assim, os pais dela Os pais dela que foram pra Beauty Fair Daí ela postou no stories dela No stories dela Falando, né, da base Que eu já tinha visto há muito tempo a base Aí eu coloquei Mulher, em nome de Cristo Me dá essa base Pronto, apliquei Gente, parece que eu passei pó Minha filha Eu vou ligar esse Porque eu não estou aguentando Me perdoem o barulhinho Porque, meu Deus Tá muito calor Eu vou colocar tipo um pó Só pra tentar deixar ela mais parecida Assim como eu tô no pele Porque ficou um pouco mais claro Tão vendo? Com a base Sem a base Meu Deus Muito top Gostei da cobertura Tipo, é leve Mas tipo, cobre Sabe? Enfim Vou passar agora do outro lado Minha gente Olha pra isso Só picou em tudo aqui Mas eu vou pegar da minha perna Eita Tinha um negócio grosso Minha gente Olha o que tinha na minha base Vocês estão conseguindo ver? Bora lá Eu acho que essa aqui É a minha veu premiada De alta cobertura E pronto, gente Bem sequinha ficou Aí eu vou usar esse pó aqui, ó Um pó translocente Que ela é da Zanf Se ficou muito branco Se não ficou Não tô nem aí Vou fazer o teste Não tenho outra base Não sou rica Não fui pra Bill Fair Pra ver a minha base certa É com o que a gente ganha, né, amores? Ó E são quatro horas Sexta-feira Quatro horas da tarde Então daqui a pouco eu vou me arrumar Vou pra faculdade E vou assim Não vou colocar batom Não, vou colocar assim Vou colocar um hidratantezinho Não vou usar mais nada Vamos testar aqui Por mais um dia essa base Vamos ver Como ela se comporta Se dá certo A durabilidade dela E é isso, minha gente Vou pra faculdade Não sei se eu, tipo, gravo Mostrando a vocês O que foi acontecendo Tipo assim, mais surreal Tipo, nossa, gente Saiu aqui, saiu isso Eu vou gravando o dia todo pra vocês Beleza Minha gente Acabei de chegar na faculdade Já tomei banho Não lavei o roxo Olha como tá Aqui sempre fica mais oleoso, ó E simbora prosseguindo com o teste Eu ia gravar lá na faculdade Só que foi tão corrido hoje, minha gente Que vocês nem imaginam Uma coisa que eu queria falar pra vocês Deixa eu afastar um pouco, né Porque na cara ninguém merece Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês É que, ó Minha pálpebra Ultimamente ela tá ficando muito oleosa E hoje ela não ficou Tá vendo, ó Não ficou Mesmo com a base E aqui, ó Tá do mesmo jeito, ó Aqui tá uma luz Mas não tá oleoso, não Tá sequinho também E olha só A base ficou meio que Da cor, né Do meu rosto Ela meio que oxidou E assim Mas é porque naturalmente mesmo O meu rosto já é mais claro Eu vou tentar tirar a base Vou ver se eu tiro a base Em vídeo com vocês Eu vou mostrar O meu rosto já é mais claro Naturalmente E é só um teste, tá, minha gente Não é pra ninguém fazer isso É só pra ver a durabilidade dela Tipo, testar a fundo mesmo Pra ver se vale a pena E é isso Então até amanhã Amanhã eu volto com vocês Pra vocês ver se ainda é prazer Se ainda tá aqui intacta, né Ó 11h27 Eu chego da faculdade Todos os dias De 11h05 Mais ou menos Aí eu cheguei Tomei banho na carreira Fiz ligar logo a câmera Aí agora eu ainda vou juntar E vou ficar por aqui E pronto Minha gente Bom dia Acordei E já são Deixa eu ver a hora 12h34 Dá pra vocês verem 12h34 E eu não aguento mais Ficar com essa base Já tô bem na hora Eu quero tirar Então eu vim aqui Finalizar o vídeo pra vocês E vim tirar com vocês E vim mostrar pra vocês Que sim Ela durou Tipo Teste super aprovado Ontem e hoje Dormi com ela E olha só Eu tenho muitas olheiras E ainda está coberta Tá vendo Tipo Dá pra aparecer bem pouco Acumulou aqui Mas também gente Tipo Dois dias praticamente Ontem e hoje Aí eu tô aqui Com o lencinho demaquilante E vou tirar um lado Pra vocês verem E pronto gente Agora sim Não preciso vocês fazerem em casa Foi mais um teste Pra ver o quanto a base Resiste mesmo Tipo dormindo com ela Fui pra faculdade Passei o dia praticamente com ela E ela super aprovada Porque eu não fico com minha pele Muito oleosa Nem nada Sem contar que minha pele é mista Não é mais pra oleosa Do que pra seca Que não tem nada de seca Na minha pele Então a base foi super aprovada Super funcionou Gostei demais Comenta aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Se vocês pretendem comprar a base E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já clica muito muito no gostei E se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E comenta aqui embaixo Se vocês vão querer Que eu faço com a da Boticário também E hoje já acabou de chegar aqui pra mim A da Make Vida A Boticário Comenta aí se vocês quiserem Que eu faça Eu venho aqui E faço pra vocês também Então é isso gente Um super super beijo Fiquem com Deus E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON